Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, uma situação. Vou raspar um pouquinho dessa neve aqui, porque se deixar subir demais e virar gelo, olha lá meu lago congeladinho, meu laguinho aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso é gelo, produção. Olha o que virou, o que vira na verdade, até que hoje não está muito, não. Começou de novo, eu vou raspar um pouquinho, vou de lá para cá. Vou jogar dentro do lado. O que acontece? Se chover, vira gelo. E aí, vira um escorregador, né, natural. Nossa senhora, não consigo nem me locomover direito, gente, com tanta roupa. E aí, vira um escorregador, né, natural. 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 Por exemplo, se eu escorregar e quebrar uma perna aqui, dentro do meu terreno, a prefeitura não tem nada a ver com isso. Se for na rua, aí sim, eles são responsáveis, porque eles têm que tratar de tirar o gelo da rua, sabe? Fica aqui rapidinho. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Vamos lá. Aqui já empedrou um pouco. Aqui já é gelo. Já tinha. Já virou gelo aqui, ó. Não é que não tá escorregando não, tá? Escorrega sim. É porque eu tô com a bota apropriada. Algumas pessoas falam, Cacau, cadê a luva? Gente, não sei fazer nada de luva. Nem pra limpar a casa, nem pra tirar, nada. Se eu coloco uma luva aqui, eu perco completamente o meu tato. Eu sei que é meio esquisito, né? Mas quando eu saio, ó, eu fico com a minha mão no bolso. O bolso é quentinho, sabe? Pra eu usar luva, eu tenho que ir lá na outra montanha. Aí eu ponho em luva. Aí não tem pra onde correr e eu também não vou tá fazendo nada. É só caminhar mesmo. Esse aqui já é um pedacinho de gelo, ó. Já é a neve que virou gelo. Aí meu marido vem e joga sal. O sal derrete o gelo. E fica menos perigoso. Deixa eu mostrar a escada ali em cima pra vocês. Olha lá. Não tá nevando muito, não. Olha lá o vizinho fazendo a mesma coisa que eu lá embaixo, ó. Dá pra ver? Nossa, tão vendo? Essa jaqueta é muito peluda. Olha lá. Olha o trem, Marco! Eu não sei se deu pra ver. Olha lá o vizinho fazendo a mesma coisa que eu. Porque se acontece... Aqui não. Aqui já é a escada da prefeitura. É a prefeitura que tem que tirar essa neve. Mas... Eles só deixam pra vir quando já tá extremo, sabe? Eu não vou deixar ficar extremo porque... O filho, meu neto... Sobe e desce essa escada todo dia, toda hora. Com neve, né? Com chuva, sem chuva. Geralmente quem faz isso aqui é meu marido. Eu muito vestir, gente... Não sou ninguém. A própria jaqueta já me atrapalha conseguir fazer meus movimentos. Porque parece que eu tô toda amarrada. A mão já tá vermelha, ó. Congelando, tá vendo? Dói. Vou fazer uma pausinha. Dói muito a mão. Muito. Eu nem sei quantos graus que tá, mas não tá muito frio não, tá? Assim, claro que se você fica aqui fora... Ó, tem o quê? Dez minutos? Vai dar quase dez minutos que eu tô aqui fora. É claro que aí começa a congelar a mão porque eu tô sem luva, né? Mas eu vou olhar quanto tá a temperatura. Vamos lá tomar um cafezinho? Olha, só não fica sapateando ali, ó. Porque o sapato é próprio, tá vendo? Isso aqui, ó. Abre e são presinhas de ferro pra grudar no gelo. Ai, nossa senhora. Tira. Parece que eu tô toda amarrada. Dessa, adoro andar desembrulhada. Apesar de que eu acho que no frio a gente fica mais elegante. Mas no frio e não no freezer. Se é que você não entende. Né, amor? Fala oito. Hello, noita. Meu netinho. Um pequenininho netinho de vovó. Quase dois metros de altura, meu netinho. Fazer um cafezinho aqui. Pra dar uma esquentada. Ó, eu saí na hora certa, tá? Quando eu vi que a mão começou a doer, Eu já entrei. Se eu insistir, a dor é tão forte. A dor é de verdade mesmo. Precisa chorar de dor, né, Lucas? O quê? De frio? A mão começou a congelar. Você não sente, você não sente sua mão. Ela vai ficando dormente, você não sente mais a mão. E aí, a dor é tão forte, tão forte, que mesmo quando você encontra alguma maneira Pra você conseguir aquecer sua mão, vai doer mais ainda, aí que dói mais ainda, até a temperatura voltar ao normal. Fazer um café aqui, cuidando a casa. Tem roupa pra lavar, tem roupa pra passar. E aí, ó, essa época do ano, a única parte que eu gosto, assim, é do visual, né? Porque é bonito. É bonito de se ver. Se eu tô na minha cozinha, essa é a minha paisagem, a minha visão. Se eu tiver no meu quarto, essa é a minha visão. Ó, da minha cama aqui, ó. Lugazinho que eu durmo aqui, ó. Olha lá. Bonito, né? É. Pra mim, é só bonito de se ver. De viver lá fora. Igual, por exemplo, se eu não fosse casada, quem teria que fazer aquilo ali todo santo dia? Eu. Aí o bicho pega, né? Apesar de que, meu marido, geralmente, ele trabalha viajando. Então, ele só tá trabalhando em casa por causa da pandemia, né? E nós estamos agora de lockdown e tal. É quando ele não está aqui, na Suíça, que ele tá viajando. Nossa Senhora! Eu sofro, fia. Eu sofro, principalmente, depois que a gente veio morar nessa casa aqui, que tem essa escadaria. Porque antes a gente morava em prédio, então era o condomínio que tirava. Aí a gente veio morar na casinha velha ali. Era só um pedacinho, só a entradinha da casa. Era bem pequenininho. Dava pra... Cinco minutos, tirava tudo. Agora, nessa casa aqui, com essa escadaria aí, se a prefeitura demorar demais pra vir limpar, tirar a neve, jogar gelo, nós temos que limpar. Porque é a nossa segurança, né? A nossa saúde. Mas tá bom. Vamos fazer um cafezinho aqui. Tomar meu cafezinho, bem quentinho. Ui, daqui a pouco eu entro ao vivo ali com a galera. E mais tarde de novo, e de novo, e de novo, até esse dia passar. Agora são uma e doze da tarde. O dia aqui na Suíça, no inverno, ele fica curtinho. Clareia por volta das oito e escurece. A partir de quatro, quatro e meia, cinco horas da tarde já tá bem escuro. Então é por isso que muita gente deprime. Eu sei que tá aí na Europa, que chegou fresquinha, que ainda não sabe dos segredos de uma vida tranquila na Europa. Tá se sentindo deprimida. Vitamina D3. Você compra sem receita. Corre lá na farmácia e fala, moço, eu quero vitamina D3 porque eu tô me sentindo deprimida. É a falta da vitamina D3, tá? Aqui na Suíça, pelo menos, dificilmente, raramente tem sol. E mesmo quando tem, eu particularmente não saio lá fora, nem com sol. Porque o frio independe do sol. Então eu fico muito dentro de casa e falta vitamina D3, tá bom? Eu vou embora, só queria mostrar pra vocês um pouquinho, uma pontinhazinha assim, ó. Do trabalho que dá no inverno, quando a gente tem neve, tá bom? Um beijo da Cacau. Joinha, você que gostou. Negativo, você que não gostou. Só não deixe de avaliar o vídeo. E eu prometo que eu vou tentar mostrar um pouco mais da vida, dos trabalhos, das dores de cabeça, dos transtornos que causam a neve na vida de quem vive em países que nevam, como eu aqui na Suíça, tá bom? Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!